O Instituto de Ciências Timor-Leste da Comunidade de Posto Cailaco sobre o descobrimento de fósseis repteis marinos e a fósseis ou dimensão boas do mundo. Diretor do Instituto de Ciências Timor-Leste do Brito dos Santos, a informação da comunidade do Nubele Atene e Clianjo de assegurar fósseis ou dimensão boas do mundo e a fósseis ou dimensão boas do mundo. A fósseis equipe detecta fósseis ictiousaras conseguem o teste no estudo em São Austrália, Suécia e Noruega a todos os resultados fósseis, mas que o boteiro e o mundo o metro Toulonu-Lurecen. Não é que a parte continua a atividade de descobrimento para fazer isso, mas também o sub-governo. Não é que a autoridade relevante transforma para fazer isso em um parque de atrai turistas. O descobrimento é importante. mas também no descobrimento mundial. No fim, não é que a gente tenha um fóssil que é a dimensão boas do Toulonu-Lise, que é um mundo pateleiro que a gente se obriga. Ele é um fóssil de icti saúrega, porque a gente não tem sido bom. Nem a informação é importante, porque a gente tem que socializar para a comunidade, para ser a comunidade, a todo o local, ou o Ministério Relevante, para ser a ajuda e a ter. Depois, ao mesmo tempo, acolhamos o INESCO para proporcionar uma fonte de ciência geopárquica, para atrair visitantes de Sira, para ter benefícios socioeconômicos de Cailaco e Maliana e Batimor. Agora, tipo de descobrimentos fósseis foi primeiro a meta. Há uma informação sobre o que existe uma fonte de ciência, hoje há uma coisa informalmente, o que os geólogos falam, e os palos não sejam, porque a gente vai confirmar. Presidente da Autoridade do município Bobonaro, Alessandro Pires, agradece a equipe IJT-NIP pela certíssima casa de detetar a reclusão e a foco les sululis, que a gente socializa a comunidade com a fósseis de detetar. Eu sou contente e agradeço a sua excelência, ministro Petro Minerais, a equipe IJT, e a equipe do esforço de tomar o que descobre o que os animais com a fósseis de detetar. E eu sou muito orgulho de ter uma vez, porque eu sou um presidente da Autoridade do município Bobonaro, que é o presidente da Autoridade, que eu sou contente e a minha apreciação boa. A socialização é importante ter uma vez com a comunidade da Autoridade do município, que é a Autoridade do município, e a Autoridade do município, que é uma sociedade, e a comunidade da Autoridade do município, que é uma sociedade. O vice-ministro da Administração Estatal, Jacinto Rigoberto, que é a comunidade Osto-Cailá-Cutomac, tem que assegurar o fato de que o governo transforma o fato de que o turismo sejam bem-vindos, e que sejam bem-vindos, que sejam bem-vindos visitados. O que é importante, o que é importante, é apoio, saída, com o governo de construção de Cajaló, descobrimentos de india-crai-cai-cai-segura, e o que é que está em casa, está em casa, em forma, o que é que está em casa, 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 e o que é que está em casa. o que é importante é importante para o governo de construção, e se abrirá algo o que é importante. Então, nos orυ Pisaricata Glegaló, e a um hare twin charger representa, e se moverão de construção, Entre tantos senhores, a equipe IG Telliick e同 reviews detecta que existem notificações de fatores, mas tivemos que sabe para a acabar durante o momento do ano, que morreu à mostra, ailhoteza é мелatóriaしか trying virtual, que o processo esstrancificada estáляется. com o resultado. Eu sou o Pires, Domingos de Deus, RTTL.